Pessoal, muito boa noite! Antes de mais nada, eu me esqueço. Viu, Guto? Viu como eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar pedindo nada pra ninguém? Antes de mais nada, tá? Não esquece, não só se inscrever, mas ativar o sininho das notificações e deixar um likezinho aí pra reforçar a amizade, tá bom? Gente do céu, acho que hora é? 6h18 da noite dessa sexta-feira. Vai dar um treco nos meus pilotos lá na Aniforrupilha, gente do céu. Fui saindo ali, como vocês viram no vídeo anterior, já era 5h15. Esse vídeo aqui é a pedido de inscritos que pediu. Alguém pediu ali no comentário, agora não vou lembrar o nome, tá bom? Então me perdoem por não lembrar o nome, mas alguém pediu ali no último vídeo. Chega! Grava o trajeto pra farroupilha. Bom, só vou gravar tudo aqui, como estamos puxando fila. Vai ser difícil, vocês vão ficar horas me vendo aí, né? Positivo. O legal seria fazer ao vivo, né? Só que a internet andando corta, gente. Eu gostaria muito de fazer live, mas eu não tenho sorte pra live. Duvido a vez que eu vá fazer uma live que não caia o sinal. Aí não tem graça, daí fica tudo picotando, né? Cortando. Queria fazer uma live bacana, ficar um tempo conversando com vocês, mas sem que cortasse sinal. Mas não dá. Então eu vou indo por etapas aqui. Já começou. Vou ligar o farol já. Ó, mandar um beijo aqui pro menino desse caminhão de verdura aqui na frente, ó. De Boa Vista do Sul. Fazendo um coraçãozinho. Ó, que top. Ai, que massa, gente. Olha o pessoal cumprimentando. Que gostoso, que gratificante, cara. Eu fico no trânsito aqui, eu fico dando atenção pra todo mundo. Abre o vidro, dá uma risada, depraseio. Sabe? O que muitos podem pensar que é perigoso, hoje é o que me protege. A exposição me protege, porque o meu público me cuida. O meu público me monitora. É, o caminhão é muito visado. Então é muito gostoso, assim, estar no trânsito e as pessoas te chamando, cara. Tô cumprimentando, abalhando pra ti. Dizendo que é teu inscrito, dizendo que é teu seguidor. E, pô, sem falar, gravando o caminhão passar. Sabe, eu me orgulho bastante, ó. Tô tirando foto. Abraçado. Querido. Um abração aqui, ó. Só leopoldo a placa aqui, ó. O pessoal com certeza acompanha. Acompanha o canal aqui. Beijão, né? Depois você vê o vídeo aí, ó. Sinta-se abraçado. Tá bom? Um abraço do tamanho do nosso Rio Grande. Que a placa é daqui. Positivo. Galera, emocionada aí. A gente fica uns dias em casa. O corpo precisa, a alma precisa, a família necessita da gente. A gente é a família. Cara, tô embarcando o caminhão de novo, assim, dá um troço louco. Ai, Deus! Eu amo demais tudo isso aqui. Demais. Ai, hoje eu já vi que vamos dormir tarde pra caramba. Até nós chegar, pegar as motos, descer pra lá. É longinho, tá lá embaixo, né? Dá umas duas horas só pra descer, tá lá. E... Até eu vou mandar o Thiago dirigir pra ir. E daí ele vai no estágio 2, tá bom? Porque estágio 1 eu dirijo normalmente. Estágio 2 é ele. Bem louco. Não dá exemplo. Não dá exemplo bom pra nós. Ai, Jesus do céu. Mas vai dar tudo certo. O tempo tá com cara de quem tá melhorando. Ui, caiu! Caiu, gente! Calma, 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 que eu já junto vocês aí. Eu já junto. Eu já junto vocês. Viu? Juntei. Desculpa. Tá bom? Desculpa, não me briguem. Não me briguem comigo, ó. Derrubei vocês aqui. Aposto que levaram um susto, né? Ai, gente, tô enxergando aqui, ó. Tô enxergando aqui. Eu tô aqui na 116. Eu tô enxergando a saída aqui pro Farroupilha. O viaduto aqui do Charlau. E o William mandando áudio. Meu amor, manda no outro telefone, meu bem. Ai, pessoal. Então, esse vídeo aí, pra quem pediu um trajetinho aí. Tava numa fila lascada. Fui saindo ali de Nova Santa Rita. Era 5 e 15 da tarde. Ó, já são 6 e 20. Eu tô aqui ainda, agora, pra acessar aqui o viaduto. Passar embaixo da 116 aqui. E pegar sentido Farroupilha aqui. Charlau. São Videlino. Aqui por dentro, sabe? Não vou mais encontrar a banca da Lemoa aberta, né, dona Lemoa? Que a saída aí tá fecha cedo. Fecha antes da noite. Canso de passar às vezes tarde ali. E eu não consigo mais achar minha salada de fruta com chantilly. Que gostoso. Nós jogamos dólar, saladinha. É. Hoje não vai ter jeito. De jantar, né? Muito trânsito. Aqui também, ó. Sexta-feira, cidade é grande. O fluxo vindo da capital e do Porto Alegre. Que tá aqui pra trás da gente. Muito bacana, cara. Muito bacana, ó. Ai, gente do céu. Vamos ali, vamos ali. Eu vou dando uns pausas no vídeo aqui, pessoal. Pra não deixar vocês... Vocês loucos aí, tá? Porque senão fica muito grande. Por mais que tenha um público que gosta do vídeo grande. Também tem aquele público que não gosta do vídeo grande. Então a gente vai fazendo... Eu vou fazendo por etapas aqui, tá bom, meus amores? Só pra não cansar vocês, tá? Só pra não ficar muito... Né? Muito longo. Já deixando também um abração o pessoal da Unidão aqui. Empresa grande. Mas também tem os motoristas aí qualificados que... Que a gente pode dizer que é amigo. O pessoal da Unidão também aí. Mas, gente do céu, não tem palavra. A amizade que a gente vai criando na estrada aí. É, mas tá tenso hoje aí, ó. Saída da capital, cidade grande. Tá ótimo, Tora. Como é que você é só o viaduto ali em sentido charlauco. Ó, o pessoal gravando aqui, ó. No ônibus, gente, ó. Só de São Leopoldo aqui. Que massa, ó. Que massa, galera. Sinto-se abraçados, meus amigos. Liberou a sinal aqui, pessoal. Vamos ver se vai dar boa pra nós. Deu boa, dando boa, dando boa, dando boa. Deu boa pra passar no verde aqui. O fluxo tá muito intenso hoje. Bem complicado. Mas se vai dar tempo de nós passarmos aqui nesse sinal também. Tem que tomar cuidado pros carros não entrarem embaixo da carreta, né. Quando tu faz a curvinha aqui, o pessoal, eles querem entrar junto com você. Olha que final de dia lindo, gente. Pra quem chover hoje, ó. Dá pra ver que amanhã vai ser um dia muito bonito, né. Então, ó. Aqui tá chovendo. O Willian tá na linha ali. Falando, gente, que ali tá chovendo. Como é que você tá, Willian? Como é que é, Antônio Prado? Uma lagoinha, claro. É, Davi, entre Antônio e Antônio. Antônio Prado e Flores da Cunha. Gente, diz que tá chovendo. Ainda bem que aqui não tá chovendo mais. Ó, Monza. Fica na tua mão. Vai entrar, vai entrar. Não entrou. Não é fácil, galera. Ai, ai, gente. Olha que fim de dia mais lindo, galera. Vai sendo já 18 horas e 33 minutos. Olha. Dá pra ver que amanhã vai ser um dia bem quente. Tem um dia bem sol amanhã. Aqui tem um monte de radares de 60 por hora. Então, a gente tem que respeitar. E caminhões não podem passar nos radares estando na esquerda ali, tá bom? Então, fica a dica aqui, gente. É bem complicado. Não tenho muitas boas lembranças dessa firma aqui. Que ligeza. Aqui na frente tem aquela floricultura recanto das flores, né? Tem uns caminhões muito bonitos também, né? Agorizados ali. Os caminhões top também. Muito lindos. Os balzões ali que puxam a flor, né? E eu também vou voltar nesse nível aí de andar bem levinho. Se Deus quiser, Deus vai querer, galera. Esses dias eu fiz o pernoito aqui nesse posto, ó. Fênix, né? Fênix, né? Pô, Enix. É, Fênix que você lê, né? Esses dias eu entrei aqui e fiquei no blog desse restaurante aqui pra dormir, ó. Tem a lojinha do Mundo da Criança aqui, loja de brinquedo. É, não aguentei vim pra empresa. Saí dali do Nova Santa Rita, vim ali e dormi ali, cara. Babando na gravata. Então, meus amigas, esse aí é um pouco do trajeto aqui, né? É, sentido Farro Piracite, só o tapetão aí. Sim, vai anoitecendo muito rápido, né, Leandro? Muito rápido. Apenas ozinho do portão aqui, ó. Na nossa esquerda. A direita, a esquerda aqui, ó. No pedágio aqui, a esquerda. É... É no Montenegro. A cidade de Montenegro, hein? Sai ali na terra de Santana, sabe? Aqui é a... Aqui é a capela de Santana aqui, né? Onde tem a Trão Santana também. E assim vai anoitecendo, né, gente? Dezoito horas e... Quarenta e dois minutos horas. Escutou uma música muito antiga do cantor lá da minha cidade. Não aprendi a dizer adeus, desistenho, mas deixo você ir com lágrimas molhar. Adeus, me afasta, como é que... Nossa, Lu! O céu não vai passar e apaga a cicatriz. Essa música é muito famosa, gente. Quando eu falo do cantor da minha cidade, o nome dele é Joel Marques. E ele também gravou essa versão aí, que acredito que vários outros artistas gravaram. Mas quem fez a letra dessa música foi ele, sabe? Joel Marques. É laguença aí, pessoal. É um cantor e... Cantor e... Como é que é que eles falam quando cria a música? Aham. Não lembro, não lembro, não lembro. Olha, carrinho. Cuidado que o Pink Show tá passando. O Pink Show tá passando, né? Tamo com pressa, tamo bem loucôme do céu. Tamo drogado sem droga. Ai, que emoção. Não aprendi a dizer adeus. Mas deixo você rir. Sem lágrimas, não olhar. Só Deus me faz. Não sei o que lá. O inverno vai chegar e apaga a cicatriz. Palmas pro cantor, né? Porque se eu dependesse da música, menino, eu passava era fome. Passava era fome. Na reunião de negócios que eu fiz ontem, eu até comentei com o pessoal lá. Eu disse, olha gente, ainda bem que eu gravo minha rotina da estrada. Porque o meu público gosta de mim do jeito que eu sou. Porque se eu dependesse de eu fazer graça, fazer graça ou cantar, eu tava lascada. E é verdade, né gente? E foi que anoiteceu, né, meus amigos? Anoiteceu aí. Tô dando pause no vídeo aqui, reportando. Dezenove horas e três minutos. Tô passando aqui a polícia na entrada de Feliz. Feliz, Vale Real. Povo muito bacana que mora aqui pra dentro. Lugares muito lindos, gente. Muito lindos. Tem uma amiga aqui que ela é do gangue, a Cris. E ela... A primeira mamadeira do Bernardo. A primeira mamadeira do B, quem deu foi ela. Eu vim ali, eu tava de licença maternidade, eu vim com o VM ali descarregar. Ela veio ali e trouxe presentes. Ela puxa alfafa ali no Mercedes. Top, gente. A menina é doida pro caminhão. E ela é do grupo do gangue ali. Tá bom? Figuraça ali. Pessoa de ouro ali. A menina ali. Muito abençoada mesmo. Tem um pessoal também desses grupos aí que a gente tem muita amizade, sabe, gente? Eu não participo de grupo, assim. Porque eu não gosto de fazer partida, sabe? Tipo, é porque todo mundo convida. Então, eu acho que seria, tipo... Se eu aceitar o convite do João e não aceitar da Maria, eu prefiro ficar sem, entendeu? Do que desapontar alguém. Então, eu sou de todos, entendeu? Eu sou de todo mundo. Sou amigo de todo mundo, né? Tenho amizade com todo mundo, graças a Deus. A Veri, a Veri e o Marcelo ali, que é o casal top da balada ali. Ele é do gangue também. E ali, puxa, aqui no sul. Faz São Paulo também. Encontro direto ele ali sempre também. Queima o farol ali, cumprimentando a gente. E a Veri, quando pode, sempre tá junto ali. A criança deles, coisa mais linda do mundo. O menininho deles. Meu Deus, aquele guri. O Dudu é um sonho. O sonho dele no olho, um olho. É um príncipe. Eles têm um Scania, né? Um Scania branco deles. Ele é agregado. Acho que não é. Airipuru? Maripuru? Nem sei pronunciar direito, né? Airipuru? Maripuru? Enfim. Ira, Ira, Irapuru! Olha aí, Marcelo. Tipo da mulher. Errando nos nomes. Até dando a empresa, né? Ai, ai! Bora, gente! Não chega nunca lá no Farroupilha City. Galera, vocês não vão acreditar. Eu fui ultrapassar a cara do céu. Tinha um sangue e doze na minha frente. Eu não... O tempo ultrapassar ele agora ali bem na frente da banca da Lemoa. E eu tava aberta. Olha, é sete e dez da noite. Vocês aqui... Não, eu quero... Enfiar aqui dentro daquele. Enfiar os dedos na goela e rasgar. Que é onde que eu vou achar uma salada de fruta com chantilly agora? Essa hora? Aonde? Não, olha. Eu fico louca, galera. Eu fico louca. Agora eu tava quase chegando aí pra subir a Serra do Som Ventilino aí, positiva. Aqui, gente, ó. A direita. Aqui o pé da Serra. Aqui, se pegar a direita. A gente vai pra... Ó. Pra Garibaldi. Será em Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento? Mas no caso nós, a gente tem que permanecer aqui pra esquerda. E... Bora! Vamos começar a subir a barranquinha aqui do São Vendelino. E ali na frente vai tá ela. Famosa curva da morte, galera. É isso aí. Famosa curva da morte. Ó o fluxo descendo. O que que achou? Nem vou entrar na curva junto com o vitreinho aqui. Que daí a gente se aperta, né? Esperar uma oportunidade melhor. Evitar, né? Eu penso assim, perco um minuto na vida, mas não perco a vida num minuto, galera. Não arrisca a vida de ninguém. Né? Agora eu fico pra lá, vitreinho. Fico pra lá. Fico pra lá que eu tô passando. Fico pra lá que eu tô passando. Deixa eu tá subindo. 19 horas e 15 minutos. Vou ficar pra esquerda aqui, Galita. Viu? Vê, ó. O solo na direita ali, todo desmanchado. Tá, louco. Tem um pedaço bem ruim aí. Nem sei quem que cuida aqui. Olha a direita aqui. Meu Deus do céu. Tá destruído. Ui, dá um medo assim quando tu vai, né? Tu tá ultrapassando na pista dupla, mas que é curva, né? Tu não sabe como é que vem o outro de lá, né? Olha aí na direita aí, tá vendo? Tudo torto, olha aí. Olha aí, olha aí. Dá pra andar ali. Isso é quando tem muito veículo, que daí a gente não consegue desviar, né? Opa, temos que defender os nossos Bridgestons. Temos que cuidar onde enfiamos os Bridgestons. Senão, daqui a pouco, não tem a mesma durabilidade. E eu não sei vocês, mas aqui a gente trabalha com vida útil média. Né? Aqui os pneus todos têm que ter a vida média pra daí revezar. Tá, tá louco? O de mar exige bastante de nós. Não é o caminhão aqui. Não é só polimento, não. Não é só horário, não. Não pensem em vocês. Aqui a gente trabalha com média e tem tudo isso aí. Vida útil de pneu. Meu Deus do céu. É uma infinidade de coisas aí que a gente tem que cuidar, tem que manter, né? O bom profissional cuida da sua ferramenta, né? E quando ele não cuida, o Gilmar puxa a orelha. E puxa mesmo. Hoje eu pedi pro Wagner o endereço... O Wagner é com o chefe de transporte. O endereço da empresa pra vir umas coisas de correio pra mim aqui, que eram meio urgentes, né? Aí você até ir lá em casa, até eu ir correr, demora. Você sabe que demora, né, gente? Ah, lembrando aí. A minha caixa postal é 274. O CEP é 95300. 95300. O CEP é o Rio Grande do Sul, galera. Agradeço a todo mundo aí que manda os mimos pra mim. Fico muito feliz. E a partir de agora a gente vai fazer o vídeo aí dos recebidos aí, tá bom? Os canais grandes fazem. A Gabriela que me disse que era pra mim fazer também, né? Sempre fazer o vídeo dos recebidos aí. Pra pessoa que mandou pra gente com tanto carinho que se sinta, né, retribuída de alguma forma, assim, com o mesmo carinho, entendeu? Então, vamos começar a fazer isso aí, tá bom, galera? Aí eu pedi o número pro Wagner. Wagner, me passa o número da empresa aí que eu preciso de um negócio urgente de CEDEX, hein? Aí ele... Você não sabe o endereço da empresa na qual você trabalha há nove anos? Aí eu mandei uma caretinha. Sabe aquela caretinha que faz assim, tipo, quieto? Falei assim, e não sei também o telefone fixo. Aí ele fez uma... Outra carinha assim, com a mãozinha na testa, tipo, puta merda, não é possível. Eu não sei nem o telefone fixo da empresa, não sei nada. Ah, eu falo com eles no telefone, é o mesmo de toda a vida aqui no celular, né? Graças a Deus aqui a gente é... A gente, todo mundo trabalha como se estivesse em casa, né? A gente faz meio que... A gente tem a liberdade, né? Deixa eu ver aqui, galera, uma coisa. Deixa eu ver se estamos chegando perto da... Da Curveira da Morteira. Deus do Livre. Deus do Livre. Tchau, obrigada. Estamos chegando nela. Estamos chegando nela. Ninguém dá nada para esse lugar aqui, tá? Ninguém dá nada para esse lugar. Antigamente, aqui, ó, nessa baixada aqui que eu vou passar, tinha uma placa escrita à mão, assim, ó. Lembra que está escrito aquele negócio, ó, que está escrito lenha? Vendo lenha picada? Aqui, ó, vendo essas árvores aqui? Tinha uma placa, né? Escrita à mão, igual aquela da lei, que dizia assim, irmãos ou amigos na estrada. Uma coisa assim, cuidado. Logo ali, ela, a Curva da Morte. Ó, meu, eu lia, eu lia aquilo ali quando passava, chegava a me arrepiar, sabe? Teve uma época que morreu uma equipe da Bandeirantes, da TV Bandeirantes. Morreram ali, esmagados, um caminhão de laranja tombou em cima. Muito feio. Radar 150 por hora, mesmo assim dá acidente. Ontem deu morte isso aqui. Ontem deu morte aqui na Curva da Morte. Aqui é a Serra de São Vendelino, galera. Rio Grande do Sul, tá bom? Que liga aí Porto Alegre, digamos, a Farroupilha aí, tá assistindo? E Caxias do Sul é logo o carrinho. Fica lá, nem venha, nem venha, nem venha, que aqui não dá pra nós passar em dois. Porque tá ruim o solo da direita ali, ó. Olha aí, gente, olha aí a Curva da Morte. Tá vendo? Olha a Curva da Morte. Essa é a Curva da Morte. Você viu? Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Mas tem a opção de voltar no vídeo. Tô bem bobinha hoje, né? Feliz, né? Animada. Tinha um carro querendo me ultrapassar ali. Só que daí, se ele viesse, eu ia ter que pegar os meus Michelons ali no... Não, meus Michelons não, mas os Bridgestons. Bridgestons! Ali na parte ruim, no solo ruim, né? E fã, Deus. Olha a Mercedes ali. Igual quando eu fui pra Alemanha, em setembro, gente. Em setembro, só havia Mercedes lá. Nas ruas, os carros. Ó! Vem aqui, aqui. Raramente a gente vê uma Mercedes andando, né? Um dos meus patrões tem uma Mercedes. O Gilmar. Mas, assim, raramente tudo vê, né? Aí, lá na Alemanha, pua! A Mercedes domina lá, cara. Mercedes lá na Alemanha é... Impera. Era difícil ver um Scania lá, um caminhão Scania. Agora, Mercedes. Daft. Man. Você tá doido. Muito, 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 muito. Lá, os caminhões são diferentes dos nossos, né? Eles são enfeitados, né? São bem diferentes, né? Tem uma marca aí que tá trazendo um modelo novo pro Brasil aí, que eu tô de olho nela. Eu tô de olho! Tô só esperando as imagens chegar no meu celular aqui. Então eles aqui estão sondando, né, galera? Isso é rendição vendelino, pessoal. 19 horas e 22 minutos. Vocês pediram pra gravar ali até a chegadinha do Farroupilha, né? Então, fico dando uns pauses, porque, como vocês viram, eu peguei muita fila, né? Então é complicado. Daí fica o vídeo muito longo, também muito chato. Aí acaba tendo que pular também pra ver, né? Daí, sei lá. Amanhã são vendelino... Não, começa o Vendelino. Amanhã, de novo, a Brescia. O William vai estar presente lá também, tá bom? O William tá chegando hoje à noite aí. Muito feliz. Ele tá muito contente aí com o pessoal aí que ele tá encontrando. Entregando as camisetas em mão, né? Essa semana aí, como eu fiquei, ele levou as camisetas e ele assumiu essa parte ali do telefone, né? Que daí ele combina certinho, né? Tanto pra ele quanto pra mim, né? Se eu puder entregar, né? Mas aí ele já conseguiu fazer, tipo, a entrega em mãos, né? Pra pessoas que queriam adquirir. E aí não precisou ter o gasto do correio, né? Porque correio é caro, né, gente? Correio é caro. Gente, mandar um beijo pra Dime Kelly ali. A Dime Kelly faz aquelas toalhas maravilhosas, lençóis. Até a cortina pra caminhão agora. A menina, a menina tá... Eu pedi pra ela fazer um videozinho pra mim. Mostrando as coisas que ela faz pra eu postar pra vocês aqui. Pra vocês entenderem um pouco o trabalho dessa menina, gente. Ela fez as toalhas pra mim. O meu caminhão bordado, né? Aí agora ela tá fazendo, novamente, ela tá fazendo do Pink Show bordado. Ela tá fazendo pro William também o VM bordado. O William queria vermelho, né? E eu peguei um rosa mais pink. Por clarinha pra gente, minha encardida que nem onda, né? Tá louco? É uma ousada e a gente joga pra lavar, né? Aí, nossa, ela tá fazendo coisas incríveis. Bolsa, artesanato e todas as... Bom, isso aí é um dom, né? Assim como dirigir parece fácil, mas não é fácil. A gente sabe que não é. Tudo é um dom agora. Fazer artesanato, meu... As minhas mãos nem conseguem. Eu acho que nem fazendo curso. Porque tem que amar, né? Tem que amar muito. E aí ela ama demais, né? Aquela faz, né? Um ser humano incrível ali. Incrível! Ela fez também as toalhas pro Nene lá, o macarrão. Vê alguns vídeos do Nene. Você vê também as toalhas postas lá, né? Assim como a minha também. Tá sempre aqui com duradinha, né? Porque é muito bonito. É muito bonito mesmo, sabe? Até dó de usar. Porque é muito bonito o trabalho, assim, muito, muito bem feito. Estamos chegando no Farroupilha, galera. Chegando no Farroupilha. Aqui na nossa esquerda, aqui, a rodoviária, né? E o centro de compras, aqui a gente tá vindo do Porto Alegre, né? Aqui é o polo da malha, né? Muita malha, muita roupa aqui pra Roupilha, né? Muito. Então aqui a gente passou a rodoviária. E o... Shopping. Quando eu tenho tempo, eu venho ali dar uma olhada, dar uma gastada nos trocos. 7h31. Parar ali no posto, sim, pegar... Pegar uma bombona de 50 litros, ó. Pra mim botar na minha careta, gente. É, a bombona tá disponível ali no site da Trombadinha. Aí, postiu? 50 litros, galera. 50 litros, hein? É, pra pôr água, né? Como ela é de plástico, você pode esconder ela embaixo da carreta e fazer a mangueirinha pra vir na cozinha, entendeu? É bem... É bem prático, assim. A gente costuma esconder esses corotes de plástico embaixo. A gente coloca embaixo, daí bota a mangueirinha e vem do lado da cozinha ali, bem bonitinha. Porque a estética é muito importante, né? Eu gosto, né? Assim, da estética do caminhão, assim, as coisas do caminhão. Então, uma estética harmoniosa, né? Pegar ali a bombona de 50 litros, ó. Daí, conforme for, a gente já instala ali o fim de semana mesmo, né? O Ilha vai estar junto. Lá no Nova Brécia. Ai, tá ruim o negócio aqui. Farroupilha, olha, é uma vergonha. Eu não sei quem que tá responsável por cuidar dessa RS-122 aqui, que passa a Farroupilha assim, que... Caxias, Farroupilha e Bento? Cara do céu! De Caxias a Bento Gonçalves. Menino, tu não anda. Tá perigoso, tem que estar, assim, ó. Escolhendo qual buraco você vai cair dentro, ó. Chega a oferecer risco pra gente, entendeu? Aqui, ó. Reto e ó, vai pra Caxias. Que eu vou fazer o retorno, né? Fazer o retorno que eu vou pegar a Sentido Bento. Que a empresa nossa, a Bela Vieira, é lá embaixo. Sentido Bento Gonçalves, tipo, positivo. Posso tirar o motorista. É. Vídeo longo. Ó, ainda boa o sinal. Achei que não ia dar tempo. Farroupilha no meu coração. Eu te gosto, mas não te amo. Não moraria aqui. Todos esses anos, não. Teve promessa que me fez vir morar. Meu, olha. Eu vou entrar dentro do quadro da elétrica aqui pra poder desviar. Prócio feio. Ai. E você correndo ali pegava. Enquanto carrega as motos lá, eu tomo banho. Né? Eu tomo banho e... Pego água? Pego água. Ah, tá tarde. Vamos chegar tarde. Que droga. Ó, a MCC. Ó, uma coisa da gente já tá ali, ó. Abastecendo. Ó, o Fuscão, Carlos. Parar aqui rapidinho, vou ali ligeirinho. Aposto, ó. Então, bora. Peguei ali. A bombona. Por que eu não for instalar e eu mostro pra vocês. Pra vocês verem o lançamento agora, gente. A bombona é de 50 litros ali, tá bom? É muita, é muita litragem. É muita água ali. É muito útil. Tu fica empenhada em algum lugar. Quem aí nunca ficou com o coroto vazio, né? Achei o posto aqui. Antigamente, nós recebíamos aqui nessas borracharias aqui. Ficava tão apertado pra nós. A borracharia do Amiorando, ó. O Carlos veio pra estrada de chão. Aí ele chegou aqui, ó. Chegou no posto antes do que eu. Mas como que eu ia vir pra estrada de chão? Você tá de brincadeira, né? Que eu ia botar o Pink Show na estrada de chão, né, galera? Não, né? Ó. Os tira, os bota, mano. Tirando os cones. Acho que eles vão mexer aqui no sinal aqui. Esse dia eles estavam sinalizando. Gente. Essa é a nossa farroupilha, tá bom? Um pouquinho do caminho ali. Vindo de Porto Alegre pra farroupilha. Tentei resumir um pouco pra vocês. E mesmo assim foi um vídeo muito longo, muito grande. Mas tá aí reportado, né? Vou terminar de gravar ali quando passar a santa. Pra vocês verem ali que é a nossa referência da cidade aí. É a Nossa Senhora do Caravaggio, que é a nossa protetora aqui, né? Aqui que tem a... Ali onde vai ter a santinha ali à direita, reto. Aonde saem as romarias ali, né? Nossa Senhora do Caravaggio. Então, que Nossa Senhora do Caravaggio proteja. Cada um de vocês que está assistindo, que está aí. No dia que a Bela Verde disse sim pra mim trabalhar, Era o dia de Nossa Senhora do Caravaggio. Então, com certeza é uma data que eu guardo muito. E é uma... Eu tô muito crente em Deus, minha santa avó rosa. Mas também em Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Caravaggio. E eu acredito muito nas forças do bem. Entendeu? Acredito muito nas forças do bem. Eu acho que... Ser do bem é muito bom. Entendeu? Ser uma pessoa de fé, de positividade, só atrai coisas boas pra sua vida. Entendeu? A esquerda aqui é o centro, né? Pegando pra esquerda aqui, tem um sinal ali. Tu acessa o centro ali bem rapidinho. Agora eu tô aprendendo a andar dentro da cidade, hein? Eu tenho ido mais na cidade. Quando eu venho de carro, eu tenho saído mais. Eu precisei muito ir no Inmed, ir num monte de lugar, né? Que eu vou... Comentei com vocês que eu vou ter que pagar meu plano de saúde, né? Aí... Nossa, o parabrita tá embaçado aí, porque o tempo tá meio estranho, tá bom, gente? Então desculpem. Esse vídeo, do jeito que foi gravado, vai ser colocado ali pela família muito grande. Nem dá pra montar, assim, fazer nada, né? Ó, pegamos os sinais todo verde e estamos chegando aqui, ó. Estamos chegando aqui na rotatória da Nossa Senhora do Caravaggio. E eu agradeço a ela também aí por estar aqui presente mais uma semana aí pra trabalhar, né? De novo, no trabalho. Que eu tenho certeza que vai correr tudo bem, tudo... Na positividade aí, como tem que ser, né? Segurar aqui pra ficar melhor um pouquinho, porque tá bem... Embaçado o parabrisa aí. Acho que nem vai dar pra ver, ó. Tá bem escuro ali, ó. Conseguiu ver, pessoal? Um pouquinho, mas sim, né? E tá aí, gente. Tenha pedido, então. Chegando no Farroupilha, passando por essa buraqueira aqui, vamos descer ali na Belavera e carregar as motocas, carregar os pirotos e... Tudo bom! Nova Brasso é o pau!